E aí clã Sheldon aqui, hoje a gente tá voltando com Nine Souls, o Metroidvania é sensacional, infelizmente só pra PC, por enquanto, acredito. Hoje a gente tá fazendo gameplay completa, mais ou menos completa, aproximadamente completa. Hoje a gente vai fazer o último bioma, a última área do jogo, enfrentar um chefe infernal, uma dupla de irmãos. Vou até marcar aí no tempo, porque é muito difícil mesmo. Vamos lá? Eu já nem lembro mais como é que joga, vamos lembrar aqui os comandos, você se defende, pula, tá, tudo que eu preciso é isso. Então, o que que vamos fazer? Vamos direto pra área final, a gente tem que escalar aqui uma torre, pra chegar numa cidade. Aqui era inacessível antes, e essa parte aqui, essa parte. Vamos nos acostumando com esse pesadelo, porque a área a seguir é isso, é isso, cara. É tipo um pilar, né? É um pilar aí que a gente tem que subir. É um pouco enjoado, né? Claro. Tem a sua dificuldade aí. Um pouco absurda, né? Igual tudo nesse jogo. Opa! É um jogo bastante difícil. Não é pouco não, viu? Com calma aqui que a gente tomou desacerto. E aí? Opa! Tudo bem? Tá restaurado? Não, né? Vamos dar uma olhada. Pra onde temos que ir. Tranquilo? O dash não permite que a gente sofra queimadura das correntes. Ah, minha nossa! Não! Tá bom, tá? Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Quando cai, o ideal é tomar dano, porque aí você meio que... Ele é portado para o último momento positivo, né? Voltamos aí para o lugar do desacerto. Vamos com calma que dá tudo certo. Aí, ó. Pronto. Eu acredito que já foi meio que o caminho, viu? Escoi que vai abrir. Aqui. A gente pode pegar aquela flor ali e mais alguma coisa que tem. Vamos fazer isso de excepcional. Não foi nada demais. Provemos. Ah, aqui, ó. Tá bem na nossa frente. Tá aqui o save. Como sempre, todos os quadradinhos do mapa tem um save. Sempre tem um save. Pelo menos um. Pelo menos um, não. Somente um. Tá. Estamos saindo do save agora. Encontramos aí... Algumas partes que eu... Acreditava ser opcionais. Não são. Não são opcionais. Para ignorar os inimigos, porque eles demandam uma grande quantidade de esforço para serem derrotados. E aqui a gente alcança o objetivo. Vocês vão poder notar através desse mapa, porque a gente já explorou um pouco aqui, certo? Então, o ideal é chegar nesse elevador. Vamos lá. Fizemos um upgrade aí. O que faz com que os nossos talismãs... Vocês devem ter notado, né? Nossos talismãs, quando eles explodem, ele retorna HP. Esse é um inimigo que eu prefiro evitar o combate, porque ele é terrível. E a gente já chega aqui no nosso ponto de descanso. Todas as áreas tem o ponto de descanso. Use-os. Sem botas. Nós exploramos vindo do lado direito. Lá do templo, deixe-os. Então, já tem boa parte feita, né? Vou abrir aquele aqui. Olha isso. Olha o dano encadeado. Olha. Detesto dano encadeado. Isso faz desse jogo um desafio maior do que ele deveria ser. Tem uma certa compulsão por... Está salvando, recuperando HP. Não é a toa, tá? Não é a toa. Aqui tem um robô gigante, que eu simplesmente vou fingir que ele não existe. Olha isso. Quase, quase. Vamos dando uma encadeada. Vamos observar para onde temos que ir. Já que a gente está aqui, vamos dar uma olhadinha aqui, não custa nada. Nossa, tem toda uma parte grande para cá. Nossa, tem toda uma parte grande para cá. Pronto. Vê se foi fácil de hackear. Aê, um catalisador de ervas. Isso faz com que... possamos deixar a nossa cura mais forte. A gente vai ignorar esse trante. A gente vai ignorar esse trante. A gente vai ignorar esse trante. E aqui... Olha só que legal. Eu fiz esse caminho todo, porque se eu não me engano, no último vídeo a gente cortou. Então... Isso aqui é necessário fazer... Para chegar no elevador aí. É só que eu meio ignoro todo mundo. Um... Parece que fomos falando errado, hein? Tá. O que a gente enfrenta é um puta robozão. Então vamos enfrentá-lo agora. E aqui é o elevador. Para onde temos que ir. Então não tem mais nada para ser explorado. Até tem. Tem baús e tal. Mas... Como... Deixos para depois. Depois pega o mapa do robô. E o robô indica exatamente onde... Temos que ir. Quando e porquê. Chegamos aí na cidade da bagunça. É bastante difícil, tá? Não é fácil, não. Vocês vão ver já já o que acontece. Está vendo ali na sombra? Você tem um inimigo? Não dá para acertar ele. Errou. Pesadíssimo, hein? Pesadíssimo. Mas ele não é o pior daqui, tá? Tem outros. Você escuta que ele vai atacar através de um som. Então... Eu quero muitos ataques para derrotá-lo. Como eu disse. Isso não é o pior. O pior está por vir. Quer dizer. Depende, né? Bem calmo, né? Pronto. Conseguimos. Para navegar direito, tem uma série de elevadores que a gente tem que ativar. Eu não lembro como ativo. Olha que bom. Ah, tá. Aqui. Olha lá, olha. O pesadelo está ali em cima. Aqui é o peixinho. Esse é importante. Esse é importante. E através dele você requer o... Você pede para ele o... O chip, né? Você pode pagar. Ele dá o chip da área. Aí você entrega esse chip. Lá para o robô. Da nosso pavilhão. E aí ele passa a mostrar no mapa. O que que falta você obter. Nessa... Nessa parte. Aí com isso você consegue encontrar tudo necessário. Olha lá. Vem filho. Pronto. Pronto. Vai recuperar. Nossa. Estupidez. Pronto. Esperamos HP. Pegamos tudo que tinha que pegar. Maravilha. E ali está as coisas esquisitas. Tá vendo? Uma lojeira. Tá vendo? Uma lojeira. Maravilha, né? Maravilha, né? Maravilha, né? Ativar mais um elevador. É isso. É interessante a forma como... É construído aqui. Os biomas desse jogo. São áreas pequenas. Mas você tem que meio que dar voltas e voltas. Eu acho que aqui já vai aparecer um daqueles bichos. Não, ainda não. Tá aqui. Apareceu. Qual que é desse bicho? Dá uma olhada. Tá vendo? Foi derrotado, mas não foi derrotado. Volta à vida. E para piorar, tem uns ainda maiores. Fizemos o negócio da forma mais... Esquisita. Vamos ver se o tamanho do plot certo. Não sei. Parece que o lugar foi abandonado às pressas. Vamos ver se o que deu para o que deu certo. Ai, meu Deus. Por quê? Merda. O! Foi difícil, hein? Eu até xinguei. Tá. Tá muito do lado errado, né? Não vai para cá. Ah, foi difícil. A ideia é chegar no chefe. Os menininhos ali. Tem tipo um teatro, né? Os dois irmãos ali. A época boa, né? A gente vai ver que a coisa mudou um pouco. Muito bem. Mostra uma curta história aí. Dos sóis dessa área. Que são esses irmãos. Meio que foram... São personagens... Eu nem lembro o que eu estava dizendo. Esse jogo tem tanto diálogo. Tanto diálogo de gente perturbada. Infelizmente não está em português. Então... É um castigo, viu? A gente evitou por completo ler os diálogos. A história em si é simples, viu? A história em si é simples. É um mundo dos sóis aí, né? Esses gatinhos são considerados sóis. Não sei se é a raça deles. Não sei se é a raça deles. Isso aí que chama assim. E você tem os 10 sóis que são os gênios, né? Da civilização. Cada um deles tem uma solução. Para o mundo. No final das contas, todas deram errado. Esse é o ponto. Eu vou lá para o pavilhão gastar os nossos recursos comprando coisas. Fomos rapidamente aí para... Para o pavilhão melhoramos a nossa cura e aumentamos o nosso número de flechas. Isso é importante, viu? Principalmente para esse chefe. A coisa está ficando feia para o lado esquerdo. Não era para cima. Era para o lado esquerdo. O que da hora. Flashback com a irmãzinha. Ela aparentemente está no cemitério, né? Os pais já foram. Essas flores, elas só nascem dos sóis quando eles são derrotados. O cara do lugar aqui não está boa não, viu? Para essa gosma, para tudo que é lado. O cara do lugar aqui não está. O cara do lugar aqui não está boa não. O cara do lugar aqui não está. E o ruim, hein? Tem que dar uma baita volta Infelizmente não é a única área De inimigos Ai, ai, ai Usar flecha Se eu conseguir, né? Se eu conseguir usar flecha, eu uso Pronto Uh Se eu lembrar, né? Tá Recebemos o chamado aí da Nossos amigos Que é o indício onde temos que Levar os pelos da Gi A construir uma arma nova Chegamos nessa parte Que é o inferno É o inferno É o inferno, é um pedacinho de nada Só que a dificuldade é demais É demais O chão Tudo que envolve O chão E você não poder pisar nele Imediatamente É uma complicação pra mim Bom Pronto, resolvido Mais uma unidade computacional Não é um pedacinho de nada Não é um pedacinho de nada Aqui já é o chefe Um pedaço aqui Então a gente precisa abrir o corta caminho Pra chegar nele Oh, ufa Finalmente Nossa, foi difícil chegar aqui Por que que é tão difícil Essa porta era fechada antes Tá, não se enganem Beleza, vamos pro chefe É, fica aqui E é difícil, hein Nossa, é difícil Bastante difícil É uma baita farra que tá tendo Dá uma olhada Ao fundo O povo tá se divertindo mesmo A mocinha meio que ia dar o selo pra gente Mas o irmão dela aparentemente tá discordando disso Muito bem Vai começar o show É, o irmão dela não parece muito bem O ataque mais preocupante dele é esse Que ele fecha a mão no chão, sabe E aí não dá pra defender muito bem Com o parry O ideal é pular Opa, tomamos Mantenha a tranquilidade Calma Estamos indo bem Apesar do nosso HP tá bem pequenininho E aí a gente vai brincando Como a gente tomou um desacerto nele Infelizmente vamos ter que tomar Dois sucos Segunda fase A irmã dele participa E os ataques dele são Absolutos Defender Tomamos o suco Muito ruim Sair de perto disso aqui Muito bem Não tem mais suquinho Não tem mais suco A gente vai dar um pulo A gente vai dar um pulo Não tem mais suco Essas cobras que ele usa são meio infernais Pronto, derrotados Eu não imaginei que a gente derrotasse porque o nosso HP estava tão baixo, tão baixo Coitado, olha Deu uma enxadinha, parece Coitado, a irmã dele Ficou em estado de choque que ele foi derrotado Vai dar tudo certo, Fuxi Vai dar tudo certo Vamos ver se vai dar tudo certo mesmo Pronto E a festa não para, hein Agora a gente vai pegar o Negócio dela, o silo dela Tá, eles meio que performavam juntos E ele caiu doente e ela caiu na conversa Da vilã principal da história Vou arrumar ele com umas injeções aqui Vai dar tudo certo e com isso contaminou todo mundo Inclusive ele, não deu muito certo a cura Pronto, pronto Com isso a gente tem tudo necessário Inclusive essa injeção vai ser somada ao pelo da personagem Ji E vai fazer uma arma que faz com que a gente possa derrotar aqueles inimigos Tipo esse aqui Depois de 5 mil páginas de diálogo A gente conseguiu O item esperado Agora tem mais 5 mil páginas de diálogo Dá uma olhada É brincadeira, né pessoal Não dá não, né Para ficar traduzindo do inglês É muito massivo É muito massivo para mim Interessante Vamos terminar aí do nada do nosso Do boneco que o moleque fez da gente Tá aí a última área do jogo A próxima é bem curtinha E já é a última chefe Vocês gostaram da nossa gameplay? É corrida, né Tudo que faltou pode ser obtido depois Assim, o que falta É indicado no mapa Então é só explorar Não tem muito segredo, viu Não tem muito segredo É só seguir as partes sombreadas Que é possível encontrar Tudo necessário Nada é muito escondido Por assim pessoal, gostou? Deixe seu like Se inscreva no canal Da hora de ver nossos vídeos A gente joga jogos indie Metroidvania e recomendações Esse é um Metroidvania indie? Infelizmente só para PC Que droga, né Mas eu ainda Torço para que lance Para outros consoles Deixa o comentário para a gente A gente sempre gosta de estar lendo e respondendo Fica assim Até o próximo vídeo Viva a amizade Viva a amizade